Música Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Tire LBR Estamos começando mais uma gameplay aqui de outro jogo indie aqui da semana especial de games indie do canal do Team Slug Espero que vocês estejam gostando dessa semana Esse jogo aqui galera, ele acabou de lançar, é o Bloodstained, o Reader of the Night É um jogo aqui do criador de Castlevania e a gente vai jogar esse jogo aqui que está fazendo muita sensação da hora aqui, do momento A sensação do momento é esse jogo galera, vamos começar aqui no começo como sempre Vou colocar aqui o nome aqui, tira LBR Meu ID de apoiador, dá pra fazer um esquema aí Eita, peraí, como é que tira LBR Bom, pronto Continuar com esse nome? Sim, lógico E aí galera, enfim, mudagem, vamos no ano difícil né Jogar ano difícil, ah não dá, tem que terminar Ixi, tem que terminar Bom, antes de a gente começar galera, lembrando aí, quem não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí embaixo Deixa um likezão aí, ajuda o canal a crescer cada vez mais E quem não é inscrito, se inscreve pra gente chegar a 2 mil inscritos no canal, beleza? Vamos simbora aí, que esse jogo, eu, meu, tô com expectativas bem altas aí, a galera tá falando bem desse jogo E vamos ver aqui a nossa, nossa opinião sobre esse jogo, vamos jogar aqui com vocês Vamos ver a história, a espiritualidade não seria mais sua bússola, mas nem todos acolheram a mudança Em 1783, enquanto a erupção das crateras de lá que cobriu a Europa com a escuridão das cinzas O que mais? Há uma horda de demônios se derrambou das sombras e caiu sobre várias cidades inglesas Em 1763, 83, a guilda química temendo a cessão da industrialização e ao abandono dos patronos influentes Fez o impensável para defender sua existência Deixa eu ver se dá pra tirar isso aqui, porque às vezes nem sempre a história, ainda mais contada desse jeito, é importante Então a gente já vai cortar aqui pra animação, que é mais legal Os gafos tá legal, hein, galera, ó Tudo louco, mano, olha isso E já começa assim Johannes, você tem certeza que foi? Foi de Belkirk Miria, sem dúvida Ah, o nome dela é Miria Tá difícil de acreditar, mas eu não estaria viva se não fosse por ele Ele é uma alma boa Tá, vou passar essa história aqui, galera, porque Não vai ficar um bíblio, tem bagulho meio... Dá pra pular a cena, então pronto, acabou Vamos logo pro M.P. Bom, aqui é pula, bate, arregaça E vamos por aqui pegar Ó, ela ficou com a perninha Ó, mano Tem que equipar os bagulho aqui, ó É igual o... Ah, aqui eu tava com a sapatinha e com o Gifu Então agora eu tenho a espada Nossa, pra lá Próxima ordem do dia é... Eita, nós, já vi os bichos aqui, mano Toma Eita O que aconteceu? Fragmentos e cristais podem de poder demonícola É uma pessoa comum, não pode controlar os... Fragmentação de conjuração Aperte F para disparar magia com o seu M.P. O rifo de água O rifo de água O rifo de água Eita, nós, esse bagulho aqui vai pegar fogo agora O rifo de água O rifo de água Cara, legal os gráficos, hein, irmão Os gráficos tá bom, velho Eita, pula a cena aí Eu não quero ir na conversa Eita, o zumbi Tá bom Mas, pô, a faquinha dessa Eu podia... Eu podia ficar na... Na porrada, né Vamos lá, galera Pra quem não conhece aqui, ó Mano, tá muito igual o... Aqui, ó, beleza Tá muito igual o Castlevania, cara Aperte o espaço para saltar Segure o espaço para saltar mais alto Aqui, ó, aqui, ó Beleza E desconsumíveis E aqui a porta Esse dispositivo responde a magia Ah, olha que legal Tá bem pra trás aqui, ó Ó, tem uma moeda aqui, ó Tá, acho que ela vai mais rápido Certas portas abrem quando você levanta o braço de Miriam pra frente delas Use... Ué... Tô usando aqui R Use o braço dela Use R e L pra escolher a direção Tá aqui É esse braço aqui, ó Entendi Magia nele? Não tem magia não Então vambora Tá, aqui com o espaço a gente vai... Ah, mas era lá mesmo Lâmpadas podem conceder rosas de mão Ah, entendi Tá por isso que... Vai acabar essa corzinha aí Mano, não tô entendendo, filha Pra frente, peraí Use R e L pra escolher a direção Peraí, vamos aqui Opções, controles R e L, mano R e L, mano Ele tá pensando que eu tô jogando no controle Mas eu tô jogando no computador, velho Retornar o jogo, não Tá, no computador como é que eu controlo esse R? Mas vou ter que apertar todos os controles aqui Peraí Vou ter que apertar todos os botões de ponto Peraí Não, ó O T é o mapa Não, não Não, não, não Opa, esse aqui é o F é alguma coisa Não, não, não C Pra cá, beleza Mano, não tem, velho Esse R é pra escolher a direção, mano Ah, tem um outro negócio ali, peraí Ok, aqui, ó Tem outra parte do mapa aqui Mano É aqui em cima, aqui, ó Vou pular aqui Dá pra pular no barril aqui Puta, que na merda Como é que eu vou pular ali, velho Mano, agora eu tô preso Tô preso Certas portas se abrem quando você levanta o braço De milha na frente delas Faz uma pose aqui, é isso E como é que eu levanto esse braço, mulher? Peraí Levantar o braço Não tem, não Fragmento direcional Fragmento de manipulação Atacar Soltar Magia Mirar com o braço Puta merda Mirar com o braço Ah, aqui, ó Eu não sei como é que eu fiz isso Mas tudo bem Eita, nós Ó o bicho, o crack Eita Corre, filho Pra cá Eita Não, não, não Volta Ó o bicho aqui Toma Toma Matei Aqui, ó Aqui o rosto de coisa ali Parece que eu Tá, vou do outro lado aqui Agora acho que eu tenho que matar aquele bichão, hein Morte Até a morte Ah, só dar um cagadinho, né Aqui, ó Baú Vem o dinheiro Cara, legal, mano Os grafos estão muito bons Esse jogo Me lembra bastante Castelvânia S, espaço Ah, boa Ok E aqui é o vasculho Que aqui é livros Ó, peraí, peraí Tem um movimento ali Ó, a partir dos meus estudos Eu descobri os seguintes atributos Pra lá Um monte de coisa Mano, mas esse navio É muito grande, cara É possível que esse navio tenha 50 mil andares Vou economizar um pouquinho aqui Não, mas não precisa economizar magia, né Porque eu É só não fazer Magia Ai Tá, fuma Fuma, fuma Não, não Fragmento direcional Míri com R E aperte Um Ganho de chamas Um Ah, aqui ó Tem que Com o mouse Agora eu entendi Tá, peraí, peraí, peraí Ali, ó Legal isso, hein Botou fogo Eita Eita Pomba Morre Pegar as manas aqui, ó Aí, o baú Morre Que isso Ah, dinheiro Ok Ok Boa Eu vou economizar daqui, né Porque a mana tá acabando Tá vendo aí Em cima da mana A mana Ela não se regenera tanto Quando eu pensava assim, não Dá uma economizada Mas será que eu tenho que ir pra cá mesmo? Ai Nossa Eita Aqui, ó Vou voltar lá pra cima Eu quero Pegar os bagulho aqui, ó Tá bom Que eu não perco Não perco vida Cheguei no final No Do navio Eita 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 Peraí É o F, né Pera Calma Que legal Que quica, mano E esse sacolinho É sacolé Oh Ai, caramba É some Filha da mãe Tem um baú aqui, mano Projeto Ah, rapaz Tô ligado Ai Ai Que rama aí Ah, legal Ó, tem outro baú aqui Embaixo aqui, ó Vou pegar Deve ser dinheiro Ah, mapa Ah, descobriu o mapa completo Ah, legal, mano Descobriu o mapa Da parada aqui Isso é importante Ah, quer saber que eu tenho Um Desciso daqui Peguei uma faca Peraí Peraí Peguei uma faca Outra faca Ah, espada Pua Ah, agora sim Eita, nós Cortou a cabeça do cara Mano, tá muito bom o jogo, gente Tá muito parecido com Castlevania A gente depois tenta trazer Castlevania aí Para o Slug Retro Slug aí Pra vocês, galera Pra vocês verem como que era antes Que era jogar Castlevania Opa Você pode salvar o seu progresso aqui A parte da água Vamos salvar Estamos jogando no difícil, hein, galera Não, normal Porque tem que terminar primeiro Poder salvar não É difícil Isso aqui é a área de Safe Zone Nossa, mas tipo Olha aqui Olha o erro, mano Eu tava num Eu estava num Navio e do nada Aparece um castelo Enorme, chicante Tudo bem, vai Licença poética Tá, se aqui tem save É porque Vai ter boss aqui, hein Vai ter boss aqui, galera Tem que pegar dinheiro Ai, filha da mãe Filha da mãe Ai Aí Peguei Peguei Batei, bicho Legal, cara Muito bom Opa Peraí Tem uma aula aqui em cima Ai, ó Tem uma aula ali em cima Mas eu não consigo pegar ainda Vou ter que ir por cima aqui Por outro lado Eita bomba Nossa Olha os mocheguinhos Do castelo voando aqui Aê Aqui Aqui Bicho Cara Devia ter Algum Algum Cabra aqui Né, mano Vou pegar aquele Baú que tá ali Ai Caramba Que isso Ai Ó, deu cobo Nossa, só duas Você pode ser um bichão aqui Do nada, velho Cara, esse jogo aqui Tá muito melhor Ele foi financiado Se não me engano Pelo Kickstarter também Ele tá muito melhor Que aquele do Mega Man Lá O Mighty Night Não sei lá O que era o nome Mighty Night Night Aquele jogo lá Tinha muita promessa De ser um jogo Muito bom É um jogo Que deveu muito Aí, velho Opa Ficou devendo muito Ficou devendo muito Pra galera Então Ah, dá pra ver Aqui Boa Boa Abri até Passagem Dá pra cair agora Aqui Ai Será que dá pra abrir Aqui também Ah, eu vou matar Um bicho com fogo Vai ser uma só Que eu vou dar nele Aqui Ah Tinha passada secreta E um poder máximo Obtido Ok Nossa Esse tabio é muito grande É o Titanic Galera É o Titanic De antigamente Projetéis macia É possível Disparar armas Ai Tomei Eu vou morrer assim Mano Ai Filho da mãe Já vou precisar Vim curar Mano Sabe que não tem Poder de cura Ai 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 Eu Eu Veio Eita O que que tá acontecendo Arremessar a cabeça Tá causando a cabeça Dourada What Acho que ele faz igual O Castlevania lá Que você pega o poder Dos bichos Tá ligado Acho que ele pegou O mesmo conceito aqui Que legal Como é que eu puxo Como é que eu puxo Puxar Eu não consigo puxar Podia fazer um skill De puxar Né mano Bora fazer isso aí De novo Ô filha da mãe Pega aqui O dinheiro tá igualzinho Castelvania Toma Opa Ó o bicho aqui Polvo Pra esse lado aqui Ok Esse lado aqui Ó o que Pô Aí ó Tem um baú aqui mano Dinheiro Aí tem um vídeo É bom que esse Foi infinito Então eu vou aqui hein Mas eu falo Eu dou uma farmada aqui Boa Maramba O nome do bicho Opa Tem coisa aqui em cima Aqui hein Então o bote Isso não Ó ozinho Aqui deve ser o bote Mas peraí Antes de a gente entrar Vamos ver se aqui Ó Ai tem mais Mais baú mano É importante isso Comer esses baú Tá A gente só não foi ali no meio Ó Ah mas acho que no meio Ainda deve ter nada Lá em cima ali ó Tem umas paradinhas aqui A gente tá devendo Ah Pra salvar ó Salva aqui já Já na boca Do bico do gorfo Do bico do gorfo Do gorfo não Do corvo Corvo Pico do corvo Do corvo é ótimo O bico do corvo Beleza Eu salvei aqui Agora vamos pro boss Ó Tem até uma animaçãozinha mano Que da hora mano Olha aí o cara lá do Caça-Savanna mano Esqueci o nome dele Que é um dos principais Aqui tá como Jebel Esse cara provavelmente me traiu Aí vai contar a história galera Eu vou passar aqui Porque a gente quer ver mais gameplay Pra vocês verem como que o jogo funciona Quem quiser aí ó Tá na Steam Esse jogo tá muito barato Acho que 38 38 reais Você me disse Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver o que vai acontecer aqui ó É o cara me traiu O cara me traiu Aí o cara Nossa senhora Debo, espera Eita Eita Agora vamos lá Cadê o chão Cadê o chão O Kratos Eita Pô O tamanho da mãe É Tá bem Que matar essa bicha Nossa O tamanho dela Ai O tamanho dela Ai Filha da mãe Putz Ai Doeu Ah Vou passar aqui Nossa Vou morrer Como é que eu me curto O que é que eu faço 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 Mano Me lembra muito Mega Man Esse boss Ai Peraí 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 Inventário Poção Lembrei Que dava Usar Ai Ai Filha da mãe Peraí Usa Dá pra usar Açúcar Aqui Que dá pra aumentar Aqui Caramba É aqui A poção Só tenho duas poção Ai Dá pra matar Os bichos Aqui Bate 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 Mano Difícil Cara Até os bichos Tá me arregaçando Ai Corre 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 Viu que vinha uma lança pra cima de mim? Viu uma lança assim, eu tenho que pegar essa lança aí, velho. Aí, ó. Tá vendo? Nossa, velho. É o tentáculo esmagador. Agora os inimigos com tentáculo de verba. Vepar. É, agora faz a pose da vitória e, tipo, some e vai pra outra tela. Quase isso. Ó! Bloodstained. Bloodstained. Ritual da noite, galera. É, e a gente ancorou aqui com o Johannes. Eles mudaram mais rápido do que esperamos. Tudo bem. Eu prometo que você terá cuidado. Só espero que ele ainda esteja segura. Que ela ainda esteja segura. Acho que é a amada do cara, hein. Dá pra me voltar pro navio, vocês viram, né? Dá pra me voltar pro navio. Aí, agora a gente vai pra... pra vila. Que a gente vira ali... Ai, o ratão, velho. Que tamanho do bicho. Nossa, o bicho aqui tá mais forte, mano. Eita, mano. Eita, mano. Tá, como é que eu lanço isso aí? Ai, toma. Nossa, vou morrer. Eu preciso achar uma cura aqui, mano. Aquele bagulho de safe lá, de salvar. Ai, a mina lá. Ai, não. É o Aldean da vilazinha. Chegou outra mina aí, ó, pra salvar. Aí vai chegar eu. Valei. Ah, eu tava com uma porrada na... Tava... Nossa. Eu podia matar com a bica mesmo, ó. Será que a bica dava mais dano? Não sei, né, vai saber. Oh, obrigado, Mary. Aí, quem que é essa mina? Qual que é o nome dela? Ah, ainda. Seu marido... Dominique é o nome dela. Dominique é o nome dela. Beleza, Dominique. É a mina que trabalha na igreja, provavelmente. Nossa, o cara podia ter uma movimentação de coita melhor, né? Tá, e aqui então é... Tá, é a placa aqui. Será que dá pra mim entrar aqui, ó? Dá, se dá pra mim reto. Eles vão entrar na casa aqui e vão trocar ideia com o povo. Nossa, mano, a casa tem três andares pra baixo. Ah, beleza. Tá, tá, blá, 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 blá. Passa. Passa que o objetivo é mostrar pra vocês, galera, como que o jogo funciona, a mecânica, um pouquinho da história assim, meio que por cima, pra vocês que querem ir mais a fundo. O jogo está disponível na Steam. Esse jogo custa, acho que uns 38 reais. Vale a pena, cara. Tá legal mesmo o jogo, mano. Os gráficos tá bem maneiro. A jogabilidade, se você gosta de Castlevania, tá perfeito, mano. Vale muito a pena vim. O que ele está querendo ir? Tem que ter uma função, lógico. É isso certo? Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Nossa, eu tô com dois mil de ouro. Pega. Dez. É isso certo? Obrigada. Ainda dá pra vender umas coisas. O que você quer comprar? Ah, dá pra vender uns produtos aqui, ó. Vende tudo. É isso certo? Então, nós temos. É isso certo? É isso certo? É isso? Obrigado. É isso certo? Muito obrigado. O que você quer vender? Oh, eu... Obrigado. Eu... Eles... Eu vou fazer o que eu posso. Então, ainda há daemons fora. A mina quer ir lá fora, é isso? Dominique, o que é todo o que está me ensinando? É o equipamento fotográfico no qual estamos trabalhando. Olha, os caras estão fazendo foto aqui, mano. Nessa época já, eles estão fazendo foto. Vamos agora tocar ideia contigo aqui. Tá acontecendo aí, amigo? Ah, aqui ela está. Os recursos da igreja são os mesmos montosos. Ah, aqui é a igreja. Legal. Opa, dá para produzir umas... umas armas ferradonas aí. Ah, aqui ó, dá... Olha aí. Aqui são as armas, ó, espadão. Dá para produzir espadão? Dá para produzir espadão ou espada curta. Espadão é melhor, hein? Eu preciso de ingredientes, ó lá. Cinco de três, cinco de três, cinco de dois... Isso aqui é uma florete. Florete é bom porque tem uma coisa rápida. Olha lá, está vendo que está embaixo ali, ali. Praticamente estoca. O... Eu esqueci o nome do cara lá do... Symphony of the Night do Castlevania. Eu vou fazer isso. Ele que usava lá... Criar equipado. Ele que usava... Criar equipado. As armas de... I like it. Uma espada que fura. Uma espada que fura. Que legal, cara. Dá para ver... Tem uns esquemas bons aqui, hein? Dá uma aqui no equipamento. Vou colocar os... Ah, que legal. Eu já tinha uma espada boa. Nossa, tem um chicote de boa. Ah, que da hora, mano. O chicote aqui. Olha aqui o negócio para salvar aqui, ó. Vamos salvar o jogo. Já deixa aqui. Salvo. Salvamento concluído. Ó, ainda pega o bagulho de indie e segue aqui. Bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse início aqui do Blood... Bloodstained. Esse jogo indie aqui do canal. Da nossa semana especial de jogos indies. Aqui do Team Slug. Espero que vocês estejam gostando. Quem estiver gostando. Deixa aí nos comentários aí. Quais jogos vocês querem ver mais. E a gente vai tentar trazer mais jogos aqui. Essa semana. Se quiserem mais jogos outras semanas. Deixem aí nos comentários os jogos que vocês querem ver, beleza? Eu sou o Tireo BR. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Compartilhou e se inscreveu aqui no nosso canal. E até a próxima gameplay de jogo indie. Falou, galera. Fui, até mais.